O Amor A poesia não se entregaram Não chegou a nossa hora de se entregar Aqui ninguém está só Nunca estará Nunca Filhos ocultos no céu O Deus do trovão Anuncia sua chegada Rostos alegres O luxo, o véu Tudo tem Sua hora matada Tudo tem Seu momento de acontecer E apresar-se Não vale de nada E viva a sua vida assim Como um pássaro E por dentro pra voar Pense só Concentre-se o seu caminho Pois se perder O difícil será Voltar Voltar Em que dois A 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 Tenta nos falar Coisa que não ouvem Parece até que são todas surdas as pessoas Mas são todas normais Mas se dizem normais Mas são todas tão normais Até se julgam Elas se julgam Mas se mataram então Isso é normal Vale pra mim Não é normal nem natural A gente ter que viver assim Que viver assim Com medo de se aventurar Com um ladrão te roubou a polícia Sua lei, sua justiça Pode até te matar Oh, isso não Não é normal pra mim não Já nos deu a vida Não pra viver assim Não, não, não Pra viver assim Ele quis amor, mas sim E que eu não queira Pra você O que eu também não quero O que eu também não quero pra mim E até para os pobres hipócritas Que não gostam de mim É assim É assim, tem que ser assim É assim, tem que ser assim 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 Tchau 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 De um grande Deus John! O grande John! Que nos dá força pra aprender Força pra ensinar E aí família Mato Seco vai chegar! O grande John! 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 O grande John!